Meu nome é Rafaela, sou empreendedora da Bijuda Frida, hoje a gente trabalha com bijuterias. Ela existe porque eu sempre quis empreender, sempre quis ter algo que fosse meu. Sou filho de empreendedores, de comerciantes, e eu sempre busquei algo nisso. Sou formada em psicologia, não estava satisfeita financeiramente, então busquei algo. Hoje eu trabalho com o meu sócio, que é o meu marido, e ambos decidimos buscar algo. Eu conheci a Sabrina, na verdade eu estava no meu Facebook, apareceu um vídeo da Sabrina, falando, eu lembro que ela estava no, acho que na Francisca Joia, se eu não me engano, com um monte de caixinhas atrás, e ela falando sobre correio. Ela falou assim, quando você não paga o frete, o cliente paga o frete, ou você paga o frete, o frete nunca, alguém está pagando o frete. E aí ela começou a falar das dificuldades que ela tinha, que ela já teve, na verdade, quando ela começou a empreender, e aconteceu uma identificação. Quando eu olhei a Sabrina, eu me identifiquei na hora, com todas as coisas que ela havia falado. Falei, meu Deus, eu também passo por isso, já passei em algum momento por isso. Demorei um pouquinho para comprar o curso, na verdade, porque no início eu achava que eu não precisava, era uma coisa na minha cabeça, que eu não precisava, que sozinha eu conseguiria. Mas não consigo, a gente precisa de ajuda, a gente precisa de conhecimento. E aí me rendi, comprei o curso Ecome-se no ar, e eu acho que a geração de conteúdo foi o que faz vender mais, o que a Sabrina fala sobre geração de conteúdo, sobre expandir o marketing, mas nesse sentido, eu acho que foi o que mais ajudou a Bijuda Frida a alavancar as vendas. Aí depois que eu descobri a Sabrina, que eu descobri o curso, que eu vi que tinha outras pessoas, que eu não estou sozinha, que todo mundo está na batalha do mesmo jeito, que todo mundo tem as mesmas dificuldades que eu tenho, a gente se sente mais abraçado, a gente se sente mais preparado, com mais vontade, mais motivado.